Nós é o trem da bucetinha Oi nós é o trem da bucetinha Oi nós é o trem da bucetinha Da que mora com a mamãe E as que mora sozinha Nós é o trem da bucetinha Oi nós é o trem da bucetinha Oi nós é o trem da bucetinha Oi O trem da bucetinha Da que mora com a mamãe E as que mora sozinha Da que mora com a mamãe Nós é o trem da bucetinha Me envolvi com esses canalha, tacaram lança e bala Dançando pisquei o olho e acordei bem bagunçado Na noite passada, na noite passada O Didi do baile me deixou caixota inchada Na noite passada, na noite passada O Didi do baile me deixou caixota inchada Nós é o trem das bucetinhas Nós é o trem das bucetinhas Dar que mora com a mamãe e as que mora sozinha Nós é o trem das bucetinhas Dar que mora com a mamãe e as que mora sozinha Dar que mora com a mamãe e as que mora sozinha Não muda, não muda E o DJ que tá tocando então bota pra fuder E o DJ que tá tocando então bota pra fuder Yeah, Marques MPC Vamo que vamo Esse é o pique, né? Daquele jeito Só para que o gordo Só para que o gordo Só para que o gordo Vem! Vem! Quando o PH chega nós no YouTube fudeu Tchau, tchau, tchau.